só agora eu e a ellen vamos falar um pouco na o epicang ou da online vidas funga essa música um pouco briga tá lá aqui onde que tá mãe quer saber ah mas que isso aqui ela ela cansto me se insisto me ria ah tá bom então se tu cansto me se eu também tô te vendo frau meu e coi vado schon ganz agoniado e conto tini finden wir waren da ohne telefon und licht und internet wenn es alles silikoni was war das für ein silikoni sturm und wind und gewetter und wasser und was war das frau frau ja da hinten auch ich habe mich preocupiert mit dich frau wägel habe mich preocupiert siehst du meine ja mensch frau das kamen mal und das kam schon wenn sturm und geredet ich habe mich festgehalten ich habe gedacht mensch 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 alle du dann habe ich da oben vergessen eine tieresumann frau ja und dann kam der wind hat sie mitgenommen ja dann muss ich es wegtun der fans war nicht da hause da war nach nach der helfen gehen schnell das fiebe einsperren dann weil ich alleine wo sie hingehen habe mich noch die hand vergete an frau ja habe sie klempein bei die tier ja die tier kam aber mich auf dem kobe caiu em cima de mein frau daí eu ainda machuquei aqui a hand fui lá no hospital e cheiro, fazia um reichismo mas tá tudo bem já tá quase melhor já não tem que ficar assim um pouco mas eu habe angst gekriegt habe mich lieber gott angebot mensch 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 hab wieder lasse mein haus hier ja mensch und bei dich es was passieren konnte es ist nix passiert gott sei dank kino konzionado da to um pouco kalt kino konzionado da frau 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 so ein sturm wenn ein wend an wend so was for ek das oia hast du gesehen band rádio pan televisão e baral geflohn da stein Muitas casas! Gente, as pessoas falaram, tem gente que se machucou, deu até dez mortes, cem mortes, saíram aqui na região, nossa, vem desse alto silicone. Gente, 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 ainda tem mais um pouco, um próximo a child, tem gente, 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 Eu só posso pensar que as pessoas caras que não têm um casa, não é? E aí, então estávamos aqui ainda sem luz No dia a dia e a terceira feira foi feita a noite Aí nós precisamos de batar como antes Não! Elen! Bara! Boa! Ah, louco! Com a canega bad, nós estamos em uma canega. Uma espécie de banho. Não, não! Pára, o filho do Giordano aqui ainda. Sim, você quer, sei. Nós estamos em banho para a canega. E se sabe que eu posso fazer uma água no chaleiro. E depois de sair um chuveiro, depois de usar um pouco de água, e uma pequena canega, não? Sim, sim, com a canega. Então, a gente tem batido, a gente tem batido. Sim, aqui também. A gente tem um pouco de água. Por que não? Não é frio. Como é frio? A gente tem que fazer um foguete, mas tudo está noz. E a gente pensa que a gente tem mais carne. Tem carne dentro da fria, mulher. Sim. Para tomar banho, mas estava um jeito, esquentava a água. Mas essas pessoas que não podiam, que não tinham nem lenha, porque molhou tudo. Esses colonos lá, com essas cranjas de porco, de calinha, as vacas para tirar leite, de quia, onde melha o febre. No resfriador, ficando esplame, não dá. Para conseguir salvar as coisas dele. Já tinha perdido tudo e ainda me sai a luz. porque eles não tinham como guardar a comida, as coisas deles. Pensa. Muito triste, eu soube desses colonos. Mas, isso é triste. E eu também tinha uma espécie em frio. Tinha meia vaca dentro do frio. E eu me preocupava com isso. E achava, que eu não tinha uma espécie em frio. Mas, Frau, nós temos que ainda agradecer a Libakot, porque ele ainda salvou nós. Dos males, o menor, a casa ainda cá, o house está aqui. Nossas coisas estão tudo aqui. Nós ainda tivemos muito clique. A Libakot tem um monte de mal, tem um monte de mal, tem um monte de mal. Mas, muita gente, né? Isso é tão triste, tão triste. Então, assim... Sim, vamos rezar. Tu tens razão. Nós vamos rezar, pedir força para Deus, para aqueles que precisam muito, que perderam suas casas, né? The house fallen, e tudo mais, e tantos materiais que foram muitos, né? Tu tens razão, Ellen. Temos que rezar, agradecer, e pedir ajuda pelo próximo. Isso, vamos fazer então. Vamos rezar, vamos pedir para todo mundo. Nós vamos fazer uma corrente de oração para todo mundo, se unir em oração, para isso não acontecer nunca mais, e essas pessoas que perderam tudo, né? Menos para elas conseguirem, assim, ajuda para conseguir arrumar a house dela, a casa. É, porque foi muito triste, né? Libakot, por favor, nós vamos bem, bem, bem para o senhor, para tudo isso passar assim, todo mundo conseguir ganhar as coisas de volta, porque é difícil. Olha, é difícil tu ter que trabalhar e perder tudo. Já, já, nós vamos fazer. Vamos, vamos, vamos sim. Uhum. A vocês, coisaradas. Eu, Tosnella, deixo meu abraço de conforto para aqueles que foram mais atingidos por conta desse ciclone. Que Deus fortifique vocês na fé, e que fique tudo bem, já? A encosta. Eu aqui, Ellen, digo a vocês aí que passaram por esse ciclone aí, tiveram consequências, que vocês perderam as casas, ou aconteceu alguma coisa na casa de vocês, na família. A gente está fazendo uma oração, né? Libakot, Deus vai proteger vocês, vai abençoar a família, todo mundo, e vocês estão nas minhas orações também, tá bom? E vai dar tudo certo. Vamos ter fé, esperança, que tudo vai dar certo, né? Um corso meu para vocês, tá bom? Bom dia. Bom dia.